Terminou agora há pouco na cidade de São José de Piranhas o júri de Francisco Dunga, condenado a 26 anos e 7 meses pelo assassinato da frentista Raíssa Rayara, de 30 anos, no dia 2 de março deste ano. Aconteceu num posto de combustíveis lá em Bonito de Santa Fé. Eu vou conversar ao vivo agora com a mãe da Raíssa, a dona Maria Rizalva, que está aqui. Dona Rizalva, eu acho que já posso desejar para a senhora uma boa noite, já que parte dessa dor da senhora tende a diminuir porque foi feita justiça. Qual o sentimento que a senhora está agora no seu coração? Boa noite. Primeiramente, agradecer a Deus e aos homens da terra. A justiça foi feita. Não foi da forma que a gente queria, porque eu pensei que a pena fosse máxima. Ele pegou 26 anos e 7 meses, mas é que a justiça, a sensação é que um grande ódio no meu coração não traz minha filha de volta, mas vai diminuir por eu saber que Deus existe e o homem da terra fez justiça, que ele vai permanecer preso e que ele vai sofrer na cadeia para que ele pague o que ele fez. E realmente pagar não paga não, nada paga o que ele fez, ter uma vida de um jovem de 30 anos, deixar três crianças, mas eu tenho a sensação que ele vai sofrer na cadeia. E a justiça divina vai vir também, que a justiça divina tarde mais não falha. Ele se mostrou um homem violento da pior forma possível, matar a sua filha da maneira que ele matou. Eu não preciso relembrar, porque isso só faz maltratar mais uma vez a senhora. Não existe dor pior do que uma mãe, do que um pai, perder um filho, ainda mais nas circunstâncias que a senhora perdeu. Mas eu queria saber da senhora, se na vida diária, se a senhora teve algum contato com ele, se ele se mostrava já uma pessoa violenta, a senhora tinha contato com ele, íntimo? Oh, assim, eu já conhecia ele, eu conhecia ele porque ele é filho, a família dele é toda aqui de bonito, conheço a mãe dele desde criança, inclusive tem irmão dele que é meu vizinho de muitos anos, mas ele vivia fora, a vida dele não foi aqui, a vida dele era de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasil, ele não, João Pessoa, ele não era uma pessoa de morar aqui na cidade. Só que a gente, o pouco que eu conheci ele, logo ele via aquela pessoa se mostrando ser educada. Mas, como eu disse, teve um dia, eu ia chegando aqui em casa, logo ele veio aqui, quando eu fui saindo, eu escutei, quando ele falou assim, você vai me pagar. Então, na saída da porta aqui, aí eu fui perguntar o quê? Ele disse, não, não, nada, não, não, não resolve, tá tudo bem, pronto, foi isso que eu escutei dele. Então, ele é aquela pessoa que demonstra, eu acredito que ele é aquela pessoa, ele é o demônio, ele não é gente, ele é o demônio. Na frente, ele mostra-se a pessoa e por detrás, ele é o demônio. Hoje, ele estava de cabeça baixa, as lágrimas caindo, por quê? Mas, quando ele foi para matar a minha filha, ele nem derramou lágrimas e nem baixou a cabeça. Quando ele foi tirar a vida da minha filha, ele disse que ingeriu vários tipos de bebida alcoólica, que ele estava bêbado e tudo, mas ele tirou a vida dela e, simplesmente, ele montou em uma moto e saiu sem tombar, sem nada, e fugiu, conseguiu. Como é que ele estava bêbado e disse que não sabia o que tinha feito, que não lembra de nada, e como é que ele lembrou, chegar lá, dar dois tiros nela, matar ela e montar em uma moto e fugir, para dentro do mato, para se esconder. Então, ele sabia o que estava fazendo. Estranho, né? A senhora disse que era vizinha da família dele, da mãe dele. Olha, vocês ainda moram perto? A senhora teve algum contato, depois que a senhora perdeu a sua filha com a família dele? A senhora teve algum contato? O meu vizinho, não. Eu, antes, a gente moramos, acho que, mais de 10 anos, que ele se chama, a seis filhos, que, inclusive, meus filhos, que são meus netos, né, que sempre eu chamei de meus filhos, que são meus filhos, realmente, são filhos duas vezes, brincavam muito, porque era só atravessar a rua, onde eu morava, atravessava, ia muito brincar com as filhas dele, a filha dele vinha buscar eles lá em casa, e eu, sim, eu cheguei ainda a conversar com ele, porque ele é uma pessoa totalmente, não parece, né, e também o resto da família, não teve. Vi a mãe dele, outro dia eu fui na igreja, eu vi ela de longe, mas não me aproximei, porque eu sei que ela não mandou o filho dela fazer isso, porque eu conheço ela, ela é uma pessoa da igreja, ela é uma pessoa de Deus, mas eu senti um choque muito grande dentro de mim, que eu não tive coragem de me aproximar para falar com ela. Hoje, lá no júri, eu estava lá, tinha um rapaz também, um irmão dele, tinha outros lá, né, mas que eu cheguei a ver a Fran, ele chegou até botar a mão no meu ombro e dizer que queria me dar um abraço, e tinha certeza que um dia ainda ia me aproximar de mim para me dar um abraço, por eles conhecerem a gente desde que a gente foi, né, com essa família todinha. Agora, ele não vivia aqui em Bonito, ele sempre viveu fora de Bonito. Entendi. Deus abençoe a senhora, viu? Que a senhora tenha hoje, tem que ter um sono um pouco mais tranquilo hoje, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e que Deus coloque a mão no coração da senhora e lhe dê mais tranquilidade para os próximos dias. Um abraço, viu? Fica com Deus. Um abraço. Obrigada. É o curso da vida que se inverte totalmente, a mãe enterrar uma filha desse jeito, né? Muito complicado. Deus abençoe a família dela.